Salve, aqui é a Day. Antes de começar esse vídeo, já vai deixando aqui o seu like. E hoje eu vou te explicar como se diz um pouco e um pouquinho em francês. Então vamos lá. Um pouco a gente diz un peu, un peu, un peu. E um pouquinho a gente diz un petit peu, un petit peu. Esse é o vídeo de hoje, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, marcando também os seus amigos aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima!